E ó, já falamos pra você que hoje começa o Terço das Mulheres. Então a gente vai direto agora pro Santuário com a Michele Ferreira, que vai conversar com o diretor de programação da TV Aparecida e porta-voz do Terço das Mulheres, Padre Camilo. Michele, seja muito bem-vinda, boa tarde! Boa tarde pra você, Abbe, boa tarde, Léo, boa tarde pra você que nos acompanha aqui no Santa Receita, em especial no dia de hoje a todas as mulheres que nos acompanham gostaria também de estender essa parabenização a você, Abbe. Um feliz Dia da Mulher pra você, que embeleza as nossas tardes e nos inspira com seu talento, com seu dom aqui na TV Aparecida também. E hoje, nesse modo especial de Dia das Mulheres, o Santuário Nacional está iniciando a 11ª Romaria do Terço das Mulheres. Essa data especial de reunir pessoas de todo o Brasil pra rezar aqui na Casa da Mãe Aparecida. Essa mulher que nos inspira, essa mulher que nos enche de fé todos os dias. E pra falar um pouquinho da programação dessa Romaria, eu estou aqui com o Padre Camilo, ele que é diretor de programação aqui da TV Aparecida e vai contar um pouquinho pra gente das expectativas. Boa tarde, Padre! E aí, como que estão as expectativas pra receber as mulheres hoje? Boa tarde, Michele, boa tarde, Abiane, boa tarde, Léo e a todos que estão acompanhando aí o Santa Receita. Toda Romaria que vem ao Santuário, ela desperta no nosso coração, nós, missionários eletoristas e todos os colaboradores da Casa da Mãe, uma alegria muito especial, né? Como é bom ver a Casa da Mãe repreta de devotos. Esta é a beleza da Casa de Nossa Senhora. Então, estamos aí na expectativa, com muito carinho, acolher as mulheres. Um número grande de mulheres fizeram a inscrição, né? na página aberta e, com certeza, vai ser uma bonita festa de oração, de fé e de confraternização de mulheres vindas de todo o Brasil para rezar o Santo Terço na Casa da Mãe Aparecida. Com certeza! Nós estamos aqui no Pátio do Santuário, onde atrás de nós há um monumento de Nossa Senhora de Fátima, onde hoje as mulheres se reunirão aqui, né, Padre? Conta um pouquinho pra gente dessa programação específica. Isso mesmo, Michele. Esse oratório dedicado à Nossa Senhora de Fátima, ele foi colocado aqui no Santuário quando celebramos, né, os 300 anos do encontro da imagem da Mãe Aparecida. 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal. Por isso, tanto no Santuário de Fátima há um oratório dedicado à Nossa Senhora Aparecida e aqui, no Santuário de Aparecida, este bonito oratório à Mãe de Fátima. Hoje, às 18 horas, as mulheres vão se encontrar na Basílica Histórica para uma bonita celebração, abrindo, assim, esta 11ª edição da Romaria do Terço das Mulheres. Após a missa, as mulheres irão participar da novena de São José, que já iniciamos na quarta-feira. Após a novena, a bonita Caminhada Luminosa, a processão onde passaremos pela Passarela da Fé com cantos, com acarmações da Nossa Senhora e concluiremos esta bonita processão luminosa aqui no oratório de Nossa Senhora de Fátima. Que bacana! E antes da gente começar aqui com o nosso link, a gente estava conversando sobre como a mulher tem esse importante hábito de rezar, né, padre? Por que a importância disso, a importância da reza do Terço, de manter esse hábito de fé? Com certeza, muitos dos homens que hoje rezam o Terço e fazem parte do grupo do Terço dos Homens, eles começaram a rezar a partir do exemplo de suas próprias esposas, mães ou irmãs, né? É a mulher que desperta no nosso coração esta bonita abertura para Deus, para o Divino, para aquilo que transcende a nossa humanidade. E a mulher também dá o bonito testemunho do poder da oração. Quantas vidas foram transformadas, quantas dores já foram curadas, né? Quantas histórias tiveram um bonito recomeço, porque as pessoas se colocaram em oração, se revestiram da luz de Deus e encontraram no amor de Deus um caminho para recobrar as esperanças e continuar caminhando em busca dos sonhos. Então, as mulheres que vêm a Aparecida, essas que já rezam os Terços em suas casas, nos seus grupos e vêm rezar na casa da mãe, elas testemunham para todos nós a grandeza e o poder da oração. Tudo na vida pode ser mudado quando rezamos com fé e quando deixamos o amor de Deus alcançar a nossa vida. Que lindo, padre. E fica o nosso convite para as mulheres que muitas estão vindo, muitas já estão aqui também no santuário, na cidade de Aparecida, mas quem não poderá vir poderá acompanhar também toda essa programação, né, padre? Isso mesmo. Talvez muitas pessoas não conseguirão fazer os três dias da Romaria, na abertura hoje, amanhã e domingo, mas quem mora aqui no Vale, no sul de Minas, em São Paulo, poderá vir amanhã, no sábado. Nós teremos às nove horas a Missa Solene, festiva da Romaria do Terço das Mulheres e às duas horas da tarde a bonita oração do Terço no altar da Casa de Nossa Senhora. Mas você, que gostaria tanto de ter vindo, mas por várias razões não vai poder estar aqui, reze, acompanhe, celebre e vibre através da Rede Aparecida de Comunicação, que vai estar dando a cobertura de todos os momentos desta Romaria do Terço das Mulheres. Padre, muito obrigada pela sua participação, pelas informações e uma boa Romaria, né? Obrigado, Michele. Parabéns a você pelo Dia da Mulher. Parabéns a Biane e a todas as mulheres que estão aí acompanhando o Santa Receita. Deus abençoe a ternura, o amor e a força do coração de vocês, mulheres. Obrigada, Padre. E é com essa mensagem do Padre, né, que fica então o nosso convite para você, mulher que está aí nos acompanhando. Se você estiver aqui pertinho, vem participar com a gente. Com certeza será um momento muito bonito, uma reunião, né, com outras mulheres, mulheres de fé, que estão ali com o Terço na mão, rezando pela sua família, pelos seus filhos. E com certeza será um momento, assim, de muitas graças para todas nós. Então, eu vou ficando por aqui, volto com vocês aí no estúdio e é uma alegria, né? Uma alegria ser mulher e uma alegria ainda maior estar com outras mulheres aqui na casa da mãe. Um beijo para você, Michele. Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dia. E é muito bonito isso, né? A gente vê o nosso exemplo de Maria na ternura, na sabedoria, na força. Um beijo grande para você. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, viu, Michele? Obrigada por hoje. Coisa linda. E parabéns a todas as mulheres também que fazem a TV Aparecida, a todas as mulheres que não estão à frente às câmeras, mas que deixam essa estrutura da TV incrível, as meninas da cozinha, as meninas da limpeza, todas as pessoas, a nossa produção que trabalham aqui na TV Aparecida. Um beijo especial para vocês, mulheres que têm muita força, muita dedicação e muita perseverança, viu? Beijo para vocês. Beijo para vocês.